Atenção você que possui formação em nível superior e quer cursar uma pós-graduação. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu processo seletivo aqui em Três Lagoas. A Kelly Martins tem mais informações pra gente. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 160 vagas abertas para pós-graduação em 4 unidades do Estado, incluindo o campus de Três Lagoas. Na unidade daqui, são ofertadas 40 vagas para especialização em docência para educação profissional, científica e tecnológica. Além do campus de Três Lagoas, também há vagas para Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas a partir de quarta-feira, 11 de janeiro. O prazo segue até o dia 29 de janeiro. Os interessados devem se inscrever na página do candidato da Central de Seleção do IFMS. Onde está publicado também o edital com todas as regras do processo seletivo. A pós-graduação deverá ser concluída no prazo de 12 a 18 meses, em regime modular e com cargo horário de 360 horas. Acrescidas de 60 horas para o trabalho de conclusão de curso que é o TCC. Os módulos serão ofertados de forma presencial. Mas algumas disciplinas poderão ser desenvolvidas à distância. A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, previsto para ser realizado até 7 de fevereiro. As aulas terão início a partir do dia 22 de fevereiro. No IFMS de Três Lagoas, a aula de pós-graduação será no sábado, no período da manhã e também no período da tarde. Obrigado. Obrigado.